Tandala Música, o blogger da banda É mudança de plano, meu mano, desculpa na boboca pra contar os plano É muito drip, tá fazendo sigilo, desculpa, já não conto os plano Baby, tá chata, me liga, me fone, eu não chamo, se estás usou plano Tens a durma, tô na estrada, tesoura, me encontra escala com meus mano Dei-me like, como eu sou bom, nunca perco o foco, digo, meu nigga, go Meu nigga, lope, meu nigga, go, vejo meu nigga, brilhei, set up Antigos amigos tão chatados com um puto, mesmo puto, não se preocupe, não mudo Faço gestos, cabe, me entenda, sou mudo, é assim que aprendi desde mudo Nunca tive pouco, nunca tive muito, cacei dessas muda que sou mano no T Sem nem saber quem é um só, só preto no molo, fui fui sento choos Pode é problema no tube, tinha que ser forte no lag e aos boqui Pode é falso nesse jogo, não se reto porque eu sou um matudo do que Matei com chase, matei no choos, meu dame puxa e no ustame Isso é clássico, prático, abre minha boca, te faço salário Meu grupo no palco, então quantos hits se vem pra jogares, então não te hits Hoje o puto tá puto com o mundo, passe uma bola porque eu vou jogar Já nem quero problema porque eu vou passar, se obedece que nesse beat é pra matar Ouvi o conselho do mano mais velho, inverti o meu jogo, só mostro o trabalho Já não me importo da forma que agem, eu sou o filho da dona Dominga E minha dama no quarto comigo, ela ginga, então vem, vem Já não vejo o grupo que faz frente, quando meu lança ele se esconde Eu vou jogar, tipo Messi, Ronaldo, baby, toda chata, só quem me bugar A pressa das quarenta comigo, eu sou gansta, pode me chamar taliban Você tá zermado, o que queres me encostar, esquisito no bote, eu solto a vida, vá Dentro da party, minha cara é conflito, eu não tô sozinho, eu tô como o clã Cara trancada, ela disse quem me adora, quem tá comigo vai ser mais de história Se ela é fingida, então leva da tropa, curto do Liu, curto do Shiny Curto do Tommy, curto do Fidel, baby, tá chata, quem me altera? Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, eu vou jogar, 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 vou Eu tô branco, temperamento, não sou complicado Backspace, puto, fico de lado Fui convocado porque sou pesado Me dá desse jocas tipo Ronaldo Nas orações, filha disse Chora, pega, fiz ambro, olha Me dá curto, vê como olha Tô para de ledar Bebi de lado, só tá reclamando Infelizzo do gueto, só tamo a passar Vizinho, licença, deixa a mão cantar Que belo mundo, isso encontras na cobre Minha gangue é feira, pera, em todas as houses Só me superas quando o assunto é correr Toda minha bitch quer pausar com a minha gang Eu vim no perro, lhe chamo de PT Porque no game tá falta dinheiro Tandala Música, o blogger da banda Tandala Música, o blogger da banda